olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal concluída a confecção dos grips para o coach agora sim né já foi foram encerados não é verniz pessoal é cera a eu gostei do resultado embora alguns alguns detalhezinhos assim muito pequenos né quase imperceptíveis mas eu daria nota 8 meu trabalho bom valeu a pena uma dica para quem quer fazer aí depois fazer o acabamento e tal se não usar o verniz que eu não gosto que o verniz dá um brilho artificial mas isso é uma questão pessoal é gosto eu acho que o verniz natural enceramento é outra coisa valoriza mais a madeira mas cada um cada um eu recomendo pessoal não é propaganda que eu uso a tempo isso aqui ó graxa para calçados incolor desta marca porque eu já comprei de outras marcas não são boas não vou citar aqui essa e a lata é grande latão né não é pequena não é comparar com as latinhas né a latinha de cola aqui ó ela tem um regimento excelente e o acabamento fica muito bom eu já fiz vídeos mostrando cera de assoalho que também muito boa de usar a cera incolor que se usa pra passar no assoalho das casas porém a diferença é que a cera de assoalho ela é mais mole e essa aqui é uma pasta mais consistente ela não chega a ser na lata dura passou na flanelinha ali eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui pra mostrar pra vocês peraí peraí tentando aqui uma mão só é mais fácil parece que tudo conspira contra né só um pouquinho pronto ela é assim ó então ela tem ela é durinha não é uma coisa molenguinha tá então eu gosto mais dessa aqui depois que eu comecei a usar essa né eu não não troco prefiro essa aí tá e depois vão passar uma uma estopa uma flanelinha macia tá eu utilizei esse disquinho aqui ó de lã que se usa em retífica né pra quem não tiver retífica tem aquela aquela aquele disco de lã pra furadeira né então dá pra usar também fica bem mais fácil sem apertar né não pressionar mal mal nem levinho e se apertar ele vai queimar a madeira né então não é interessante dá mais madeira clara mas é isso pessoal próximo passo vai ser fazer talvez eu comece hoje é os grips para o remington já que o remington está com os grips originais que eu customizei mas eles são de plástico embora né uma pessoa um leigo olhando assim ah mas é madeira não é madeira até porque eu sei que não é madeira isso me incomoda muito então eu vou fazer é menos difícil porque ele não tem esses dois encaixes ele só tem um encaixe então fica bem mais fácil de fazer tá aí pessoal forte abraço a todos e obrigado pelas participações né não foram muitas mas tudo bem importante é que vocês acompanhem eu repito meu canal não é monetizado tá e já estamos com mais de 3 mil inscritos não sei se vai monetizar ou não mas se monetizar eu vou utilizar pra comprar material pro pro canal né mas eu acredito que não vai 3 mil é bastante pra mim mas talvez não seja bastante pro youtube então forte abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo